E o que te ajudou a sair das mãos? Bom, quem me ajudou agora chegou na parte boa. O que me ajudou foi Jesus Cristo, irmão. É? É, porque eu vou dizer pra você, muita gente hoje, né, diz que, ah, coelho, você é muito melancólico, você fala muito de Deus. Deus seja louvado através da minha vida. Sabe por quê, Renan? Porque quando eu estive caído, quem olhou por mim foi ele. Deus foi tão bom e tão misericordioso que ele deixou eu chegar no fundo do poço, onde nenhum ser humano tinha mais capacidade de me estender a mão. E aí ele olhou pra mim e falou, se você quer sair daí, eu tenho como te tirar. Se você quiser, eu tenho como te tirar. Então apareceram pessoas da Assembleia de Deus, de Madureira, onde puderam me ajudar. Aí muita gente fala, não, a igreja hoje, o povo julga. Mano, todo mundo julga. Todo mundo julga, todo mundo. Mas ali é um lugar que tem amor. Ali é um lugar que tem amor. Onde as pessoas estão preocupadas com a vida do outro. Porque se não existisse essa galera, hoje eu poderia não estar aqui, pô. Poderia não estar aqui. Então assim, eles me ajudaram. Eu tive força de vontade pra querer sair. Matei um leão por dia. Porque o vício da droga, ele é devastador, mano. Você tinha dia que eu chegava a chorar. O corpo querendo, a mente não. É. Que é o pior. Porque aí você tem a abstinência ali. A abstinência bateu, mano. Se tiver... O cara fala, eu vou ali. Mas aí você ficou junto com eles ou você ficava na sua casa? Não, eu fiquei junto com eles. Não, não tinha como. Você ficou lá. É. Fiquei junto com eles. Quanto tempo? Também você nem vai lembrar. Bom, não tenho datas recorrentes. Mas dois anos da minha vida eu passei me recuperando. Nossa. Profundamente. Dois anos, velho. Profundamente. Dois anos me recuperando profundamente. Entre quedas, né? Não, ali eu não tinha mais quedas. Ah, não? Não. Olha, que bom. Foi me recuperando direto mesmo. Sim. Aonde assim, eu saí de 48 quilos, irmão. De 48 quilos, cheguei a pesar 60 e alguma coisa. Não é possível. Foi. 48 quilos, isso. É, porque não come direito, usa droga, um craque. Cara, eu tinha um buraco na cabeça que quando eu ficava louco eu ficava puxando o cabelo assim, ó. E de tanto puxar o cabelo eu tinha um buraco na cabeça. Nossa. Tipo aquelas paradas que dá no cara que cai o cabelo, tá ligado? Eu tinha aquilo na cabeça, ficava muito louco, eu ficava puxando. É, mano, assim, é que eu não tenho mais fotos minhas de antigamente. Eu evito também, sabe? É. Eu evito, mas a última que eu vi era assim, eu falei, Deus, obrigado. Tu existe mesmo, porque as pessoas hoje me veem, elas não mensuram, porque elas me veem forte. Hoje, aparentável, bem vestido, com adicção em dia, podendo viver, né? Ter hoje uma vida normal, mas agora você vai no centro da cidade, hoje eu tô hospedado lá no centro da cidade, cara. Todo santo dia que eu acordo e vou na rua, ou vou no mercado, ou vou fazer as coisas da minha dieta, eu tenho a oportunidade de Deus me mostrar de onde ele me tirou. Isso é maravilhoso, porque eu encontro pessoas lá que eu vejo que querem sair daquilo ali e precisam de pessoas pra poder correr atrás por elas, porque não tem força pra sair daquele buraco. E eu tive, graças a Deus, a oportunidade de encontrar pessoas assim na minha vida, pra poder lutar pela minha vida e poder me trazer de volta à sanidade. Então, cara, hoje o que eu quero da minha vida é poder usar a minha vida como um instrumento pra poder resgatar mais e mais pessoas. E esse trabalho eu vou fazer. Fato. E baseado nisso que você viveu, você tinha uma boa vida, eles tinham dinheiro legal, estavam vivendo bem. Eu queria que você deixasse um recado pra molecada. principalmente, o que por esses tempos tá assistindo a gente, experimentou uma droga, o que por esses tempos, meses, tá convivendo com uma galera, faz o rolê e usa um negocinho errado ali. Então, o cara que tá entrando nisso. Eu quero que você olhe aqui, ó, pro olho dele, olhe na câmera e fale o que que você diria pra esse cara. Se esse cara entrou um pouco na droga agora, o que que você falaria pra ele agora? Bom, eu vou ser bem preciso. Meu amigo, se você ainda tem a oportunidade de zelar pela sua sanidade, dignidade e moral, sai fora disso. Sai fora, se afasta das amizades que dizem ser seus amigos. Olha só, as pessoas que te dizem ser seus irmãos, quando você tiver jogado na rua, quebrado, sem mais nada pra oferecer pra eles, eles vão sorrir da sua desgraça. Eles vão te apontar, dizendo, você viu fulano como tá? Aí o outro dá risada e diz, vi, é um nóia? Ah, eles esquecem que foram eles que trouxeram isso pra sua vida, assim como esqueceram o que trouxeram pra mim. Então, se você tá tendo oportunidade, sai fora. Sabe quem são seus amigos? Papai, mamãe, que de repente tá lá se matando, que nem um filha da puta, desculpa a palavra, pra poder dar o melhor pra você e você tá pegando tudo aquilo que é de bom seu, entregando pra pessoas que não valem nada. Porque ele tá te chamando de irmão, não, fulano é meu irmão. Meu irmão? O cara é meu irmão e me oferece cocaína. O cara é meu irmão e me oferece bala. O cara é meu irmão e me oferece droga. Não, mano, você tá ruim de irmão. Você tá ruim de irmão. Me perdoe. Mas essa é a mais pura verdade. Porque assim, eu, o que eu quero hoje pros meus irmãos, que eles tenham vida em abundância. E tudo que traz vida em abundância não quer dizer droga, bebida nem nada. Ah, você tá julgando? Não, não, não. Quem sou eu pra julgar, cara? Eu vivi esse outro lado aí do mundo. É, por isso que eu falei. Então não tô aqui pra julgar, não. Ninguém melhor do que você pra falar isso. Isso, mas aqui eu tô pra te dizer. Sai fora. Tá te chamando de irmão? Deixa de pagar a bebida dele. Deixa de comprar a droga que vocês consomem no final de semana. Deixa de botar a gasolina no carro dele pra dar o rolê que vocês dão. Pra ver se ele vai te chamar de irmão. É. Não vai, irmão. Não vai. Não vai. Porque as pessoas estão interessadas naquilo que você pode proporcionar. E nem todo mundo, né, que caminha perto de você, tá olhando pra mesma direção que você. Cuidado. Boa. Isso aí. Muito bom. Acho que eu precisava. Eu senti que eu precisava, de alguma forma, colocar isso pra você e a galera tomar isso aí, né? Vai saber quem tá do outro lado, né? Renan, cara, o que tem de pai e mãe chorando agora com o filho perdido na rua não tá no jibimba. Então, tá maluco. Porque, ó... Mas até o próprio cara, que ele tá fora ali de si. Isso, isso. Mas você acha que ele quer estar lá, velho? Não quer. Não quer. Não quer, velho. Ele quer quando ele vai as primeiras vezes. Isso. Que é bom. Isso. Eu ia te falar agora. Não, morre. Isso é bom pra caralho. Não sei o que. As primeiras vezes que eu usei droga... E depois, quando ele viciou. E ele nem sabe. Eu me senti um super herói. Então, olha lá. Conversando toda hora. Olha que eu falo mais que a mulher da cobra. É. E aí, mano, conversando toda hora. Quando passava aquilo ali, eu queria morrer. Vixe. Uma sensação deprimente. Sabe? Então, assim... Sai fora, irmão. Dá tempo, velho. Dá tempo. Dá tempo. Isso é legal. Mano, e outra. Isso aqui agora vai pra você, que é o usuário. Tá? Procure ajuda, meu amigo. De repente, se você não tem... Você tem vergonha da família. Você tem vergonha dos amigos. A vergonha vai ser se você carregar essa dor. Sozinho. Que você tá vivendo sozinho. É. Existem pessoas que estão preparadas pra ouvir você. Sabe? Pergunte a Deus o que Ele quer da sua vida. Bote seu joelhinho no chão. De repente, você precisa só falar com o seu interior. Pra que Deus possa se manifestar de uma forma mais doce possível na sua vida. Trazendo paz, vida e alegria. De repente, você pode tá aí dentro do carto depressivo. Vendo essa live triste. Imaginando que ninguém olha pra você. Que ninguém quer seu bem. Saiba que Cristo é por você. Eu não tô aqui pra pregar. Não tô aqui pra bater no peito e falar de religiosidade. Que eu odeio isso. Mas o amor é Cristo. E Ele, assim como amou a minha vida. Cristo amou tanto a minha vida e ama a sua vida. Que hoje me deu a oportunidade de tá aqui falando disso. Do que eu vivi e do que Ele faz. Aí, se você teimar, procura mais um pouco sobre a minha vida. Que você vai ver do que Deus fez na minha vida. Sair do lixo. É do lixo pro luxo. É. Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom. Legal. Confirmou. Caiu alguma coisa aqui atrás. Olha lá. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Cara, o que me deixa muito feliz hoje, Renan, é poder propagar o que Deus fez na minha vida, mano. Tem hora que eu paro pra pensar, eu não tinha nem o que comer, meu irmão. É mesmo. Eu cheguei a passar uma dificuldade tão grande com a minha esposa quando eu saí de São Paulo pra Fortaleza. Foda. Eu perdi tudo. Voltei a usar droga, voltei a usar cocaína. É. Perdi tudo na minha vida, mano. O que eu pôde acabar com a vida, tanto com a minha quanto na vida da minha esposa, eu fiz. E eu vi muita gente rir de mim. Eu vi muita gente rir de mim. Eu vi muita gente falar que eu tava acabado, mas eu vi o amor, velho. Eu vi o amor. Eu vi Deus bradar na minha vida, na vida da minha esposa, e falar pra ela não desistir de mim. Várias vezes, quando a gente não tinha nem o que comer, a mãe dela nunca soube disso. Pode ser que ela assista isso aqui e veja. E a gente não tem nem o que comer. E ela tá do meu lado. Ela fala pra mim, eu escolhi estar com você. Seja na fome ou no sucesso, nós vamos estar juntos. Hoje eu trabalho duro, fico meses trabalhando duro, botando meu coração nisso, porque eu tenho um motivo muito maior, além da minha vida, é a vida dela. Eu falei pra ela. O que eu puder fazer... Eu tenho um filho, que eu amo muito, minha filha também, meus irmãos, minha mãe, né? Mas a minha esposa, ela é o primeiro lugar na minha vida, que foi quem lutou por mim. Quando todo mundo desistiu e falou que não, Lucas não tem mais jeito. Ela falou, tem. Se eu disser que ele não tem mais jeito, eu estou duvidando do agir de Deus. Então você que tá aí do outro lado, de repente, achando que sua vida tá ruim, olhe pra um lugar correto. Eu precisei olhar pra Cristo, Renan, pra ter a vida reestruturada. O meu casamento hoje é muito mais importante do que qualquer competição. Eu consigo medir a minha vida hoje de uma forma extraordinária. As pessoas me veem como Lucas, como Coelho Pro. Eu me vejo como um atleta atual. Porque eu posso não ser atleta amanhã, eu posso ficar doente e a vida acabar por ali. E as pessoas me esquecerem, assim como fazem com muita gente. Mas eu estou trabalhando pra que eu possa deixar um legado. Sobre aquele que veio no mundo, ficou sem nada e Deus pôde restituir. Assim como fez a história de Jó. A minha vida se resume a isso. Porque o meu coração hoje é em Cristo. As pessoas falam, mano, você fala de Deus com uma propriedade muito grande. Porque eu vivo, velho. Eu consigo limpar o meu coração pra entrar na presença de Deus. Que não é algo fácil. Deus fala que o homem venha se examinar. Pra que venha entrar na minha presença. Porque enquanto eu estiver falando bonito, com o coração cheio de mágoa. Eu não consigo nada. Tanto que você vê um monte de pessoa falar bonito e com a vida fodida. Tem carrão, mas a vida é fodida. O emocional é abalado, vive em depressão. Tá com o meio de problema. Mas fala de Deus. Falar de Deus, até papagaio fala. Viver Deus é totalmente diferente. Hoje eu tenho sucesso na minha vida. Porque pra mim o sucesso não é ter as coisas. Pra mim o sucesso é ser. Eu sou sucesso. Eu consegui vencer as drogas. Eu venço qualquer coisa. Eu me vejo como parâmetro de sucesso. Porque eu sou feliz. O meu casamento é estável. Eu tenho uma vida boa. Eu como o que eu quero. Eu tenho pessoas que acreditam no meu potencial. Eu tenho empresas que hoje estão comigo. Não é pelo que eu posso proporcionar. Isso eu vi deles. Não é pelo que você pode me proporcionar em cima de um palco. É pela sua história de vida e pelo que você é. Isso é louvável. Porque no mundo que vivemos, capitalista, as pessoas estão interessadas no que você pode gerar de retorno. E ver hoje que a minha história fala muito mais alto, me deixa muito confortável e motivado. Sabe por quê? Porque eu estou buscando o caminho que se pode perpetuar com aquilo que eu vivo. E não com palavras bonitas. Isso aí.